Fala galera, estamos aí mais um dia fazendo mais um vídeo aí pra vocês Meu nome é Luciano Silvério e esse é o meu canal Estamos aqui agora galera, on board aqui Fala galera, beleza? Fala galera, de boa ou não? Fala galera, estamos aqui hoje, mais um dia, mais um vídeo aí pra vocês Fala minhas joias, beleza? Tudo de boa ou não? Como é que vocês estão? Fala galera, de boa ou não? Fala galera, de boa ou não? Olha o trabalho que o homem dá A gente vai ficar com a carteira. Jogupadão aí, pai? Bola. É, né? Carro. O cara é seu, né? Olha o carro. Porque a volta vai começar o problema. A gente vai ficar com a minha, bebê. A gente vai ficar com a minha, bebê. A gente vai ficar com a minha. A gente vai ficar com a minha, bebê. Pera, põe mais. Tá todo mundo olhando. Olha que foi que tá, velho. Tem que ser o braço pra cima. Deixa eu cortar. Top a praia, né, galera? Fala aí. Acelera! Acelera! Olha isso aqui, mano. E aí, velho. E aí, galera, o Audizão aí, ó. Esse é o carro, pessoal. Top, né? Cruze 1.4. Top demais, hein? Mexidinho nas molas esportivas. E aí, curtiram o vídeo ou não? E aí, curtiram o vídeo ou não? Top, né? E aí, galera? Curtiram ou não? Então, tamo junto. Se inscreve, deixa o like. Tamo junto, galera. Se inscreva no canal pra entrar pra família. Não perder os próximos vídeos. Valeu, pessoal. Se inscreva aí no canal. Deixa o like no vídeo. Para, para, para. Rapidão. Pera aí. Queria agradecer a vocês, primeiramente, pelos mil inscritos desse canal, beleza? Queria eu dizer que nós estamos juntos. Vamos continuar fazendo o vídeo pra vocês. E é nóis, galera. Queria agradecer muito aí todos os inscritos de coração. É que a gente tá junto nessa. Tamo indo devagarzinho. O canal tá indo. A gente tá fazendo uns conteúdos legal. Tem bastante vídeo. Todos esses vídeos que eu coloquei aí, tem aí no canal aí embaixo. São vídeos do meu canal. E tamo junto, galera. Só queria agradecer mesmo de coração por vocês estarem junto nessa. Todos os meus parceiros, meus amigos do peito aí que estão nesse vídeo. Top demais. Muitos amigos mesmo apareceram aí. Os carros deles. Várias coisas. Então, é nóis. Valeu, galera. Obrigadão mesmo por participar. Tamo junto. Que ainda a gente faça muitos vídeos. Todos aí os mil inscritos. A galera que não é inscrito também que assiste os vídeos. Tamo junto. Vocês já fazem parte. E se você não é inscrito, galera. Se inscreva pra não perder mais vídeos, beleza? Tamo junto nessa. Todo mundo aí que não é inscrito. 90% da galera que assiste não é inscrito. Então, é só se inscrever que a gente tá junto nessa também. Vocês são bem-vindos, beleza? Tem conteúdo de tudo quanto é coisa aí, galera. Vocês viram aí o tanto de vídeo que já foi feito. Eu agradeço aí a todos que deixam o like. Compartilham. Que estão no canal aí. E é isso aí, galera. Se inscreva pra entrar pra família. Deixa o like. Comenta aí o que você achou dessa especial aí de mil inscritos. E tamo junto. É nóis. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Tamo junto. É nóis. Valeu, galera. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri